E pra todo mundo que tá chegando agora, eu sou a Queca, esse aqui é o Bruno e esse é o Plínio. Nós somos do Henriqueta Vai. Faz dois anos e meio que nós estamos viajando pelas Américas e agora estamos na Costa Rica. Bora conhecer a Pura Vida com a gente? Bom dia, surfistas! Bom dia, família! Olha! E essa vai ser a vergonha que nós vamos passar hoje, então? Meu, inacreditável, velho, teve que sair correndo. Carninha e arroz, é isso? Nossa, olha o prato meu, olha o prato dos caras. Nós subimos aqui pra capital de volta, porque a gente precisa arrumar essa Kombi. Tentou achar a peça, o Otávio conseguiu fazer uma adaptação pra Neve. Tá sem a porta, a Queca tá editando ali, ó. Dá um oi aí, linda. Pra fazer a documentação do Plínio. Pra passar a fronteira, né? Isso. E ai, que bom que deu tudo certo. Amanhã a gente pode acordar bem cedinho e já sair e já partir sentido praia, então... Papara, papara, papara... Papá... Papá... Música... Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Começando mais um dia aqui na Costa Rica Os dias estão contados por aqui Estamos já nos preparativos para a fronteira Reta final de Costa Rica Mas hoje deu certo A gente saiu lá da mecânica do Otávio Falando nisso, Otávio, valeu tudo o que você fez por nós Nos recebeu muito bem E hoje a gente está indo de encontro com os nossos amigos A Camila e o Banzato A gente vai se despedir deles também, né, Bru? É isso aí Paramos na pista aqui para o Plínio fazer um xixizinho Já estamos em comunicação com eles Estamos em direção à praia de Tamarindo Que é onde eles estão, né? Eles estão junto com o André e com o Brian Aqueles amigos deles aqui da Costa Rica Que também são nossos amigos agora Eles inclusive ficaram com eles no espaço da Andréia O Espaço Esfera Eles foram no evento, super legal, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho desse evento Que eles gravaram para nós, para nos mostrar A gente ia também Mas tivemos os problemas aí que vocês acompanharam Então tivemos que correr para a Liberia e para o Mecânico Para poder aproveitar mais com eles E agora vamos mostrar aqui daqui a pouco o espaço para vocês E vamos encontrar com eles então Para a gente coroar assim esse final de Costa Rica com eles E para nós também, né? Boa, isso aí Então vocês acompanham as imagens lá do Espaço Esfera Que é muito legal, pena que não deu para a gente estar lá também E bora encontrando Vamos Fala pessoal, bom dia Ontem à noite a gente acabou tendo que se dividir O Bruno e a Keca foram para a Liberia arrumar a Kombi E a gente acabou ficando aqui no Esfera Espaço Que é basicamente a casa da Andréia O Espaço da Andréia Que é minha amiga já de muito tempo E hoje vai ter um evento muito especial aqui E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês Se liguem E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto